Olá pessoal, o Alex aqui da Demais Imóveis, Demais Imóveis, a sua imobiliária quinta em litoral sul de São Paulo. Vamos conhecer esse imóvel pessoal? Essa frente que vocês estão vendo aqui pessoal, os proprietários estão aqui, 12 metros de frente, tamanho do terreno, 255 metros de terreno. Olha que rua bonita pessoal, cara de interior né, praia é aquele que eu falo pessoal, praia com cara de interior, frente muito boa, calçada já, piso antiderrapante que vocês viram aí, tá, o muro aqui da direita é da casa, tem o verde, tem uma arvinha aqui na frente pessoal, alumínio, a frente aqui são duas casas pessoal, a casa principal aqui com três dormitórios sendo uma suíte, tá aí o telefone da Demais Imóveis, e atrás tem uma edícula gente ó, olha que gostoso que você tem aqui, cereja do bolo pessoal, três dormitórios sendo uma suíte, 300 metros é o mar Jardim Soarão, muito bom o bairro, perto da rodovia, que aqui é tudo pertinho né, e 300 metros você já está no mar, o muro da direita é da casa, aqui pessoal tem a irmã aqui do proprietário que mora aqui, a casa da frente é Veranei tá, a irmã do proprietário mora aqui, tá, vou mostrar essa edícula aqui pessoal, tem a churrasqueira que vocês estão vendo aqui, a edícula aqui pessoal é telha brasilite e o madeiramento tá, tem bastante informação como vocês estão vendo aí pessoal, cozinha, pia, fogão tem tudo ali né, aqui a gente tem o banheiro, e aqui a gente tem o dormitório tá, então você tem essa edícula aqui pessoal, sem os móveis aí pessoal, aquilo que eu falo tá, de repente os móveis na casa ele acaba, é, é, ofuscando um pouco a casa tá, mas sem os móveis aqui pessoal, é uma casa muito boa tá, corredor dos dois lados, tem o corredor aqui, tem o corredor lá na direita, e tem a garagem aqui pra sim, quatro carros, tá, tudo com grade, madeiramento, revestimento, ó, madeira, telha romana, legal gente, três dormitórios, sendo uma suíte, tá aí os proprietários aqui, antigo já, portão em alumínio que eu mostrei pra você, aqui a frente da sala, legal esse revestimento aqui né, e aqui gente, ó, o muro aqui da esquerda é deles, ó, tem a calha, e olha o corredor, você pega toda a brisa, toda a ventilação na casa, tudo com grade pessoal, tudo gradeado né, alumínio, ó, o corredor aqui atrás, tá vendo, ó, tem a edícula aqui, então você vai ter nessa casa aqui, na realidade aí pessoal, quatro dormitórios, muito bom, nesse preço aqui gente, não acha viu, corre aí pessoal, agenda uma visita, ó, frente bacana, com piso, ó, revestimento né, assabés, peleto, faz tudo lá de fora, e olha que frente bonita aqui pessoal, tudo casas boas né, calçada, já rua pavimentada, vamos entrar aqui pessoal, vamos entrar, tem o pessoalzinho aqui, ó, as crianças aqui no, no, a televisão ligada, mas eles estão tudo no celular gente, olha que interessante, beleza? Vamos lá, aí ó, revestimento à parede, laje, ventilador de teto, acende a luz aqui pra vocês terem uma ideia, tá vendo pessoal, tem bastante imóveis aqui, tá? Então na hora que você tirar, vocês tem uma noção, é uma casa boa viu, piso, é um piso bom também, tá bem colocado, ó, tem esse corredor aqui, aqui pessoal, já tá o banheiro aqui da, o banheiro social né, pra quem tá na sala, na cozinha, box, acrílico, revestimento aí até o teto, banheirão grande né, aqui já tá um dormitório, tela, madeira, a tela, a grade e o alumínio né, ó, só pra vocês terem ideia aí, uma cama de casal, tem de solteira aqui ó, só pra ter ideia do tamanho aí ó, tá um dormitório, aqui já é a suíte, ventilador, ó, tudo de, tudo de laje, viu gente ó, ó, a suíte aqui já dá de frente pra garagem né, madeiramento, tela, grade né, e é isso daí gente ó, jardim Soarão, muito bom, KM320 aqui, perto da demais imóveis aqui do Soarão tá, vale lembrar que a demais imóveis, pessoal, há dois endereços, Soarão aqui, e já lia ali no Bopiranga, e insiste pessoal, tiver ocupado, manda mensagem, manda de novo, ligou, tá ocupado, insiste, aqui pessoal, tá a proprietária aqui comigo, tá aí pessoal, cozinha, tudo em laje, tá, janela aqui bem grande, madeiramento, vidro, a grade e a tela, cozinha com revestimento, porta em alumínio, aqui a gente tem o corredor da parte de trás, e olha que cozinha boa gente, e tem mais um dormitório aqui que eu já vou mostrar, tá, ó pessoal, não tem umidade, não tem cheiro de mofo, tá, casa tá fechada, só a senhorinha que mora lá atrás, tá, ó, tem essa parte aqui aberta, pega a ventilação boa, né, e aqui gente, ó, o terceiro dormitório, pessoal, casa nesse preço, com três dormitórios, terreno inteiro, 300 metros do mar, é difícil achar, hein gente, aproveita, liga, insiste, manda mensagem, agenda uma visita, que vai vender rápido, tá bom, mais um imóvel aí, você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe, come, ó, porta de madeira, garagem aí, tá dando a proprietária aí, venderam, vamos vender aqui, pessoal, já compraram uma outra casa, vão ficar em Itaiaem, tá, gostou pessoal, agenda uma visita, sei que não é inscrito, se inscreva, compartilhe, comente pessoal, e compre, até mais, is, Hertz,